Bom dia gente! Então, essa semana vocês me viram utilizar um aparelhinho aqui, me auxiliando na faxina que facilitou muito a minha vida, né? Que é o famoso aparelhinho da minha sogra, né? Teve gente aí que até falou, ah Gi, eu acho bem que a sua sogra vai dar esse aparelhinho pra você. Vai não gente, porque ela já falou já que é uma das melhores compras que ela já fez, tá? Então, e muitas de vocês me perguntaram, né? Aonde foi que a minha sogra comprou? Quanto que ela pagou? Qual o nome do aparelho? Pra quem não sabe, o aparelho ele vem nessa caixa aqui, ó, e ele leva esse nome aqui, ó, tá? Só que se você chegar lá no Polishop, que foi o lugar que a minha sogra comprou, você vai procurar por escova rotativa, tá? E ela compõe, gente, vários, várias escovinhas que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. É, igual vocês viram aí no início do vídeo, né? Eu sempre utilizava pra poder limpar o sofá, as cadeiras aqui de casa e o tapete, essa escovinha aqui manual. E todas as vezes na minha faxina eu tinha que colocar o tapete num dia, o sofá no outro, as cadeiras no outro, por quê? Esse movimento que a gente faz com a mão, gente, dói muito o pulso, dói muito o braço, faz a gente suar, o que por um lado é muito bom, né? Mas tem o outro lado também que você consegue fazer. Isso tudo num dia só, igual eu, por exemplo, conseguir limpar o tapete, limpar o sofá, limpar as cadeiras, tudo num dia só. Então, assim, me economizou muito tempo na faxina aqui em casa. Então, agora eu vou falar um pouquinho pra vocês, tá? Desse aparelhinho da escova rotativa da Polishop. Ela acompanha, o tamanho dela é mais ou menos esse aqui, ó, um pouquinho maior que a minha mão. E dentro da caixa acompanha uma bateria que também vem com um carregador, tá? Aqui em casa, o dia que eu fui utilizar ela, eu acabei deixando a noite toda. E eu limpei o meu tapete, né? E achei que só ia dar pra poder limpar o tapete. E, gente, eu me surpreendi, porque deu pra limpar o tapete, deu pra limpar o sofá e ainda deu pra limpar as cadeiras, tá? Tudo, assim, né? Sendo carregado uma noite só. E ela vem aqui, ó, com dois lugares pra você poder carregar a sua bateria, tá? Mas acompanha uma bateria só. E aí você conecta, ó, a sua bateria aqui, né? Carregada e vem aqui com esse tampão. E aqui agora, gente, é que é legal, porque você tem vários tipos de escova que você pode estar utilizando aqui. Eu, automaticamente, usei só três, tá? Mas ela acompanha vários tipos de escova. Tem essa daqui, ó, que eu utilizei pra poder limpar o meu sofá, o meu tapete e as minhas cadeiras. E ela é muito legal porque ela faz esse sistema de rotação, ó. Tá vendo? E ela é bem forte, ó. Deu pra ver? Ela é bem forte. E pra tirar aqui, você vai fazer uma leve força pra frente, vai virar assim e ele vai sair. É muito fácil tirar. E depois, gente, eu também utilizei pra poder limpar o meu azulejo do banheiro, né? Aí eu já utilizei essa escovinha aqui, ó, que é tipo aquela parte verdinha da bucha, sabe? Que a gente tem. E ela é muito boa, ó, ela consegue esfregar bem. Já pra poder limpar o rejunte, eu utilizei essa escovinha aqui. Mas, gente, eu não vi muita diferença dessa escovinha aqui no rejunte, não, tá? E fora isso, tem outras escovinhas também que a minha sogra também não utilizou. Por isso até que elas estão todas aqui. Essa máquina é nova, tá? A minha sogra utilizou só pra poder lavar o banheiro. E eu vi ela lavando o banheiro e fiquei encantada e acabei pedindo emprestado. E até agora, quem utilizou ela mais fui eu, tá? Nem foi a minha sogra, não. Depois disso, ela vem também essa escovinha aqui, ó, que mais parece assim um... Ai, gente, como é que eu vou falar? Tipo, ela é cheia de pelinho, tá? Sabe pra que eu achei legal isso daqui? Ainda mais se ela fosse maior, pra poder passar cera no carro e polir. Ainda não usei ela pra isso, mas já tô doida pra poder usar. Aí, depois disso, ela vem também uma escova dessa daqui, ó, que é de aço. Então, eu acho que deve ser muito legal, né? Pra grelha de churrasco, pra poder limpar, né? Esses cantos assim. Agora, eu acho que deve ter que tomar cuidado porque ela arranha, tá? Porque ela é bem um aço mesmo. Depois, ela vem essa daqui, ó, que é um aço bem mais forte. E depois vem essa escovinha aqui, que é tipo aquela azul, só que é um aço. Ela também acompanha duas franelinhas. Acompanha uma pequenininha também. Acompanha esse tipo de escova aqui, que é do mesmo material daquele azul e é bem resistente. Acompanha essa daqui, ó. E acompanha também essa escovinha aqui. Igual eu disse pra vocês, né? A minha sogra também não testou todas as escovas. E eu também só testei mesmo essa daqui. Essa daqui, que é o meu xodó, tá? Tô utilizando ela pra quase tudo aqui na minha limpeza. E utilizei também essa daqui. Agora, vamos lá, gente. A minha sogra pagou R$399,00 na máquina. E a hora que ela me falou o preço, eu assustei. Eu pensei, meu Deus, não compro isso nem a pau, eu pago um preço desse, né? Mas depois veio o seguidor aqui me comentar que viu na Polishop é R$299,00, tá? Então, eu não sei qual é o preço que você vai encontrar. E ela vem toda aqui dentro, ó, dessa caixinha aqui, é onde você pode guardar, tá? Vem tudo organizadinho assim. E é isso, gente. O intuito do vídeo não é estimular vocês a comprarem a máquina, tá? É porque muitas pessoas vieram me perguntar onde foi que eu comprei, se vale a pena. Assim, gente, o momento que eu tava utilizando ali, pra mim, valeu muito a pena. Porque me economizou muito tempo na faxina, entendeu? Mas cabe você saber se vale a pena, se cabe no seu bolso. E assim, gente, se eu tivesse que comprar essa máquina, eu iria comprar ela R$299,00, mas eu iria dividir ela em suaves prestações pra eu não sentir que eu tava pagando, tá? Então é isso, gente. Espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, é só você me mandar um e-mail que eu te respondo com o maior carinho, tá? Beijo! Tchau!